Galdino aqui, arte mineira em tijolinhos, hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, sem microfone mesmo, acho que está dando para ouvir aí, e vamos lá, fogão está aqui né, fogão, forno, churrasqueira, forno e gru, para começar ali, está lá no cantinho lá, tem uma piscina ali boa para a gente cair nela, mas pode agora não. Serpentino né pessoal, está lá, de inox, que uns dias vai ter as dicas para vocês aí, mas hoje eu quero falar sobre um assunto aqui, triste, mas também tem alegria né, então vamos lá, para quem não me conhece, Daniel Galdino, construtor de fogão, forno e churrasqueira, cidade de Patinga, mas eu sou de São João do Oriente, então pessoal, a primeira coisa que eu vou falar aqui hoje, talvez vai ter dica, mas quem não tiver paciência, pode ir embora, pode ir ver novela, tá, o que acontece, tem que ter alguns desabafos, ou história também né, relacionado aos fogões aqui, é a primeira coisa pessoal, hoje, que para mim, que hoje, hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro, hoje, hoje, então já estou avisando vocês aí, que vão assistir esse vídeo daqui cinco dias, ou dez, ou quinze, o YouTube vai entregando devagar, ou chega pessoas depois né, daqui trinta dias, aí confunde data, né, igual tem curso meu que estava na promoção aí, tem três meses atrás, tem gente que viu o vídeo ontem, entrou em contato, ou quer aproveitar que a promoção não olhou a data do vídeo né, então pessoal, a primeira coisa, orçamento, tem muita gente chegando, pessoa que está nos Estados Unidos, Inglaterra, outros países, ou outra cidade aqui por perto mesmo, ou estados mais longe, né, ou no Brasil aqui mesmo, é, porque meu canal espalhou muito, nas outras plataformas aqui, então muita gente querendo orçamento, trabalho, aqui mesmo, até da minha cidade, minha minha empatia, então, eu já fiz um vídeo lá na outra plataforma, vou estar fazendo esse aqui também, eu preciso de fazer esse vídeo, é, porque aí já evita de muita coisa, né, não, nem orçamento eu estou fazendo, não vou fazer orçamento mais em dezembro, nem janeiro, eu falei que era janeiro, mas nem janeiro, pessoal, eu estou agendado até final de junho, até final de junho, então, a minha cabeça chega a doer, né, graças a Deus, muito serviço, e a todo momento, eu já liguei lá pra, até minha parceira de loja lá, onde eu compro, eu falei, não manda, já falei com as meninas, manda mais não, manda também não, aí elas ficam, chegam, não quero é ele, não quero é o Daniel, não, não manda não, manda não, indica o outro, mas a pessoa vai e garra, outros falam, não, Galdino, eu quero aproveitar a brecha, porque tem brecha, acontece de ter brecha, né, tipo assim, eu estou agendado até junho, mas talvez algum, como eu já disse, desiste, né, aí ia ser fevereiro, ah, desisti aqui, Galdino, ou o carpinteiro não terminou o telhado aqui, ou, né, um motivo e outro, aí costuma de pintar algumas brechas, e vocês acreditam que já tem gente de olho nas brechas, é, tem uns que já falou, deixa eu ver aqui que tá gravando, tem uns que já falaram assim, Galdino, me coloca na brecha, me coloca na brecha, se um desistiu, eu estou aí, eu estou agarrado, então, pessoal, a queima é dado, muito é cobrado mesmo, então, se eu quiser fechar essa semana, o ano de 2024, serviço, eu fecho, fecho e vou ficar aqui, ó, então, não pegar nem mais um orçamento, mas eu não sei, parece que não é justo, eu não sei, eu gosto de pegar, ter um certo tempo, depois pega de outros, assim vai tendo oportunidade, um e outro, né, e, mas é complicado, é complicado, se eu quiser fechar, eu fecho, mas aí vai ser muita coisa na minha cabeça, você já pensou, eu com serviço, tinha um querendo agendar comigo, pô, o tubo do ano que vem, pô, o tubo, que a obra dele vai ficar pronta, mas não é o tubo, já deixa eu ir, Galdino, então, aí fica difícil até a gente, é, colocar preço, né, mas a gente consegue ainda, porque aí você já tem que imaginar infração, imaginar tudo, imaginar tudo em contratempo, né, mas é, é longe, pessoal, dá muito longe, né, então, não dá, orçamento, nem esse mês, nem outro mês, vai ter um assunto aí, que tá no título aí, das pessoas que faleceram, né, daqui a pouco vocês vão entender isso aí, aí vem agora a segunda questão, pessoal, tem muita gente, continua, muita gente, ah, antes, deixa eu mandar um abraço pra Sueli, vou fazer o trabalho dela daqui a uns dias, na virada do morro aqui, aqui pertinho, a Sueli, Sueli, o Elias, os dois, né, um casal simpático demais, fui lá, fiz orçamento há tempos pra eles, nós estamos conversando, fiquei conhecendo a cunhada dela, ou como cunhada, a Solange, não esqueci o nome, não, a Solange, a Sueli, o Elias e a filha da Sueli, que eu não lembro o nome da filha dela, aí, abraço pra vocês também, tá, abraço pra todo mundo, pessoal, pro Joaquim, aqui da obra aqui, que trabalha aqui com o pedreiro, né, o piscineiro, que é o Alessandro, é pedreiro, que também construtou, abraço pra eles também, tá seguindo tudo eu, seguindo o Galdino, então, pessoal, o segundo assunto aqui, que é um desabafo também, eu tinha que falar isso em todo vídeo, eu até parei de falar, eu falava isso em todo vídeo antigo meu, vou ter que repetir, pessoal, confunde, a gente tenta agradar todo mundo e não consegue, eu vou falar mais uma vez e pedir, compreensão de todo o coração, pedir mesmo, pedir encaricidamente, tá, não leva a mal, eu não consegui, pessoal, vocês não tem noção, 99% do comentário meu, é bom, nas plataformas todas, é elogio, é coisa boa, é pedindo a Deus por mim, é agradecimento, eu fiz meu fogão, é muita gente, eu fiz meu fogão, que maravilha, meu sonho, as suas dicas valeu, as suas dicas me ajudou, você, papo, 99%, mas tem 1%, pessoal, esse 1%, é muita gente também, de gente que vocês não tem noção, o que eles mandam pra mim no aparelho, você tem que estar por conta deles, vocês tem que seguir eles, olha pra você ver, pessoal, como que é difícil, eles querem editar até o que que eu tenho que gravar, não, eu sigo você há muito tempo aí, sou inscrito, você tem que fazer um vídeo disso assim assim, você tem que falar isso assim assim, e tá desse jeito, não sei se já aconteceu com vocês aí, outros criadores que tem aí, tá desse jeito, eles querem editar porque segue, agora você já imaginou, se eu for pegar todo seguidor meu e pegar tudo que eles querem que eu faça, se eu fazer aqui, eu faço, muita coisa, eu olho muito comentário, eu leio, eu tento agradar, mas agora seguir uma planilha aí da pessoa, eu sentei que agora, nem tive prazo hoje de fazer vídeo, nem ia fazer, sentei que agora, morte cansada, eu vou fazer esse vídeo aqui, não tem roteiro não, dá na teia, eu começo a ler o vídeo, então, pessoal, primeiramente, a minha vida, todo mundo tem uma vida, aí, às vezes, a pessoa chega, tem algum dia que eu tava trabalhando, olha o exemplo, tava trabalhando num lugar aí, não posso citar onde, chegou, porque eu não faço excepção de pessoas, chegou um, chegou, assinou muito, eu tava trabalhando do jeito que eu tava, não parei pra dar atenção, cumprimentei e tudo, continuei meu trabalho, aí ele fez umas perguntas do fogão, respondi sem nem olhar pra ele, que eu tava sozinho, sem ajudante, eu tava na fase da limpeza, tava secando, não podia parar, tal, tal, depois fez umas perguntas e tal, depois foi embora, agradeceu, o cara da obra depois falou, Galdino, você sabe quem que é aquele homem ali? Você é doido, você é doido como assim? Porque, rapaz, aquilo ali é o fulano de tal, empresário, né, você já sabe, é muito dinheiro, é muito, rapaz, você menosprezou o fulano de tal e de tal, que ele tem três nomes, falou os três sob nomes dele, quando é rico, né, tem que falar tudo bonitinho, ao invés de igual eu, Daniel Galdino de Souza, se eu fosse ricão, né, não, mas fala só Galdino, só Galdino, o outro fala só Daniel, não, se eu fosse meu empresário, é o Daniel Galdino de Souza, né, aí vem e fala os três, né, aí falou o nome do homem, é fulano que teve aqui, esse homem, esse homem caga, esse homem rapa dinheiro, eu falei assim, é meu, ele faz cocô, não faz, no vaso, ele abaixa a calça, pra sentar no vaso, não abaixa, abaixa, por quê? dentro de baixar, todo mundo, ah, então tá, então ele é igual eu mesmo, a diferença só tá no dinheiro, não, pra mim é um qualquer, um qualquer, eu vou babar, quase que eu falei a palavra aqui, vou babar isso dele, de jeito nenhum, pessoal, pode chegar um presidente, agora, ou qualquer um, se tiver que pegar na mão, pega, se não tiver que pegar, é tudo igual, assim serve pra fazer um orçamento, eu já falei isso, e repito, com todo mundo, cliente meu que tá nos Estados Unidos, não é no meio da faca, porque tá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Austrália, ou no Canadá, ah, e tem uns que faz isso, não, tá nos Estados Unidos, ah, tá no, não, meu orçamento é igual, entendeu, é igual, qualquer um, seja um, aqui ou seja de lá, é igual, meu orçamento é igual, não tem isso não, então, pessoal, agora vem a questão do telefone, então, eu não tenho preferência, agora, a preferência, vem uma ordem, que eu sigo, porque eu preciso alimentar, eu preciso pagar a conta, eu preciso tratar da minha família, eu tenho que gravar vídeo, né, eu tenho que trabalhar, né, aí, o que que acontece, eu vou repetir, deixa eu ver aqui, porque não quer que o vídeo fique muito grande não, eu vou repetir para vocês, eu não dou dica mais, não tem como eu dar, fora do telefone, a primeira lista, de pessoas que eu atendo, que eu não gosto de atender ligação não, só da minha mãe, eu expliquei, só da minha mãe que eu atendo, tá, porque nessa terra, quem ama, ama a gente mesmo, é mãe, aprende isso, não é filho nem esposa não, filho gosta da gente, claro, né, tem um carinho especial, esposo pode gostar, mas quem ama a gente, de verdade quem gosta é mãe, então minha mãe, em primeiro lugar, se precisar ligar para mim, conversar, é mãe, mãe é mãe, e por ser mais de idade do que a gente, então, mãe está acima de filho, entendeu, a minha mãe, eu atendo ela, e atendo filhos também, mas minha mãe primeiro, depois parente, né, aí, já não atendo mais ninguém, aí é áudio e mensagem, aí, são os orçamentos, eu tenho que olhar os orçamentos, né, depois da família, é orçamentos, depois dos orçamentos, é algum amigo, eu tenho amigo, eu tenho que distrair um pouco, porque o Derson, né, Derson, Zé Miranda, Zé Miranda, o Derson lá, eu tenho amigo, então às vezes eu distraio um pouquinho, né, para quebrar a rotina um pouquinho, manda um vídeo para ele, manda para mim, ou um amigo, entendeu, pronto, tem que passear também um pouquinho, distrair, tem hora que eu tenho que pegar o celular, deixe ele para lá, eu tenho que brincar com meu filho, assistir um filme, coisa e tal, as pessoas vão, tem gente desse jeito aí, me mandando mensagem, eu sou inscrito, você tem que me atender, você tem que me tirar minha dúvida, você tem que me tirar, a dúvida está aí, eu tenho muito vídeo, maratona nos vídeos, então pessoal, não tem como, não tem como ligar, atender, então, primeiro é família, depois os orçamentos, né, depois os amigos, então tem gente que liga, me embroqueia, fica com raiva, me xinga, manda, fala palavrão, eu não gosto de falar palavrão, a pessoa fala palavrão, fala que eu estou com o rei na barriga, que eu virei estrela, não tem estrela aqui não, eu posso ficar milionário amanhã, que vocês vão ver, eu sou simples, simples, e eu não quero nem ser muito reconhecido, comecei a ficar reconhecido, já vou na feira, eu digo, eu sei que muita gente está me conhecendo, eu vou ter hora na lotérica, ô Galdino, ô Galdino, numa parte é bom, quando eu vejo uma pessoa assim, para o mesmo tempo não, que a gente fica exposto, eu não quero isso, eu não quero fama, eu quero ser reconhecido na internet aí, ajudando as pessoas e tal, mas eu não quero fama, entendeu, não quero, não quero isso, poder precisar de andar com segurança, claro que não, meu serviço nunca vai me proporcionar isso, mas eu digo assim, tem gente que tem esse sonho, ser o maior rico aí, andar com segurança, nunca, de jeito nenhum, quer pegar minha moto aí, parar numa mata, tem hora, olhar para o tempo, sair assim por rumo, eu gosto disso, eu gosto de ir na casa de algum idoso, de conversar, gente simples, parar, ir na minha cidade, lá de onde eu nasci, conversar para a rua fora, eu quero isso, eu quero isso, por isso que eu nem jogo em Mega Sena, se eu ganhar milhões, 80 milhões, 400 milhões, eu vou ter que sumir, vou ter que abandonar, todo mundo, parente, todo mundo, então eu não jogo, não jogo, eu não quero ganhar, tem gente que joga e quer ganhar, eu não quero ganhar, então eu nem jogo, vai que por sorte eu jogo e ganho, minha vida vai mudar, da noite para o dia, eu não quero que a minha vida mude, do dia para a noite, entendeu, quero levar ela assim, devagarinho, então, agora, nossa Deus, agora o vídeo ficou grande, tinha tanta coisa para falar, nossa Deus, vou tentar, vou tentar resumir então, o que que acontece, você tem um sonho, realize ele, eu não queria nem falar esse assunto, hoje, mas eu, hoje eu quis falar, eu não queria, mas eu senti de falar, foi cinco, um eu não vou falar, um eu não vou contar, porque tem envolvido, questão de herança, umas coisas lá, e eu não posso citar aqui, são cinco, mas eu vou citar quatro, mais ou menos, para você entender, há uns quatro anos atrás, eu fiz um orçamento, com um senhor, numa chácara, no alto do morro, um lugar muito bonito, já estava na hora de tampar, fiz um orçamento, continuo fechadinho, ele virou para mim assim, falou assim, Galdino, Paulo, meu nome é, Galdino, acho que eu vou morrer, minha família, tudo morre de infarto, ele tinha 51 anos, eu acho que eu não vou aproveitar, isso aqui, mas o rapaz, fica ativo, daí 15 dias, morreu, eu me sento, aqui, deu infarto, morreu, não fiz o serviço, passou, há uns, três anos atrás, esse é até conterrâneo meu, quem estiver assistindo aí, vai ligar as coisas, ele é conterrâneo meu, mas a filha dele, aqui de patinho, mora aqui, como o Galdino, eu queria fazer, para o meu pai, e eu era muito amigo do pai dela, um cantinho, para me prender mais meu pai aqui, queria o meu cantinho do churrasco aqui, tem como você fazer, eu tenho a agenda, para daqui três meses, na verdade, era quase quatro, para daqui quase quatro meses, que eu tinha, mas vou tentar acelerar, e fazer sua área lá, beleza, eu quero prender mais o pai aqui, que o pai chega aqui, igual a mesma flor, vai embora, beleza, passou, e eu tentando acelerar, daí uns dias, o pai dela adoeceu, um cara novo, se eu não me engano, é de cinquenta anos também, adoeceu e tal, e nem imaginava, nem por causa disso, mas eu sempre pensando, ah gente, eu podia terminar mais rápido, aquela área, para me ir lá, fazer a área dela, pessoal, faltando uns quinze dias, para mim, para vencer, para chegar a agenda, para mim fazer, o trabalho dela, o pai dela faleceu, o pai dela faleceu, eu fiquei muito, nossa, pensa pessoal, ela também, aí eu nem mexi no assunto, só que daí, uns dias, me procurou, Daniel, vamos manter, eu quero serviço, quero serviço, quero, eu tinha vontade, que ele, mas ele não teve como, ele aproveitar, infelizmente, mas o plano, era isso, era fazer, então, e eu fiz, trabalhei lá, a gente ficou até, meio emocionado, alguns dias, trocando ideia, falando sobre ele, fiz o trabalho, está lá, depois teve um outro trabalho, não vou falar, cidade bem perto, aqui de Patim, coladinho, mulher comprou tudo, e tal, estava quase na época, de fazer, essa, como que eu vou falar a palavra, não vou falar essa palavra aqui, ela mesmo tirou, a vida dela, faltando pouco tempo, olha que histórias, olha que histórias, e o, um outro, um outro, esse também, de do meu coração, tem mensagem dele, aí no celular, tá, eu não apago, ele ficou, encantado, com o meu serviço, na internet, eu não sabia, ele foi na loja, aonde eu compro, e viu o meu banner, isso foi em abril, desse ano, ele viu o meu banner lá, não, eu sigo esse menino, e é ele que eu quero, que faz o fogão dele, ele está aqui no banner, aí a dona da loja, falou assim, ele mora aqui, no Patim, ele mora aqui na cidade, eu acompanho ele, e tal, e eu quero que ele, faça na minha chaca, e tal, aí ele já pegou, e ligou para mim, pegou, tem a mensagem dele lá, aí combinamos para, outubro agora, que passou, nós estamos em dezembro, combinamos para outubro, quem for esperto, vai até lembrar, vai juntar as peças, vai saber qual serviço que foi, vai saber, aí em abril, nós marcamos, conversando, ele falou que era o sonho dele, o senhor muito calmo, muito tranquilo, tanto que a esposa dele, quando você vê a esposa, falando bem do marido, pode saber, hoje ela fala, que ele era um ouro, um ouro, um ouro, aí, pela voz dele, a gente notava mesmo, ficou marcado para outubro, vocês acreditam, que antes de outubro, também, faleceu, então pessoal, é muito triste, não sei nem porque, o que eu estou falando, isso aqui, não é para amedrontar ninguém, não é para, como que acontecem essas coisas na vida, e essa vida aqui é um sopro, isso aqui, você não é nada, eu não sou nada, ninguém é nada, então você está com o seu sonho aí, tenta acelerar, para fazer, não estou falando de fogão não, estou falando seja o que for, seja o que for, não é de fogão não, o meu aconteceu com fogão, o meu foi com fogão, então, esse senhor morreu, faleceu, para mim foi um baque, um baque, só que a esposa dele falou, não, eu quero, quero fazer do jeitinho que eu queria, que eu queria fazer para mim, vou realizar em memória dele, e realizou, está lá, consegui fazer em outubro, terminei, fiz em outubro o serviço dele, terminei em novembro, mas comecei em outubro, entendeu, e, então é isso, eu mantive a minha palavra, consegui, a esposa dele, foi, né, guerreira, e manteve, e teve um outro caso aí, que eu nem, eu não posso falar, né, então é isso pessoal, é, a vida aqui é passageira, tá, aí, voltando ao assunto do celular, muitos me ligam, outros falam que eu não estou atendendo, meu celular não recebe notificação, quem trabalha do meu lado aqui sabe, não vibra, não toca, não tem notificação de nada, por quê? senão eu fico doida, né, é caindo no e-mail aí, é no WhatsApp, no Facebook, no TikTok, no tudo, aí eu desativei tudo, então eu tenho que olhar, tem dia, tem hora que eu trabalho, que eu começo, chego seis horas, e vou trabalhar, e ponho o celular pra lá, ele não toca, ele não vive, ele não chama, nem nada, só que eu sei que aí, dá um pouquinho, vou tomar um cafezinho, dá umas duas horas, eu pego ele um pouquinho, tem mil mensagens, quem que eu vou aqui primeiro, quem? tem hora que a pessoa vai e liga e tá insistindo ali, eu tô ouvindo um áudio e a pessoa tá ligando, já perdi muito tempo com a ligação, não tem como, infelizmente, não tem, né, a pessoa talvez liga pra você, fica dez, quinze minutos conversando, quando você vê, você esqueceu o que você falou, ou a pessoa esqueceu, faz confusão, no áudio não, no áudio até é bom que fica a mensagem gravada ali, né, então é isso aí, muito obrigado, depois vocês vão ver essa obra aqui, como que tá direitinho, tá, desculpa aí pelo vídeo grande, mas eu precisava desse desabafo, né, de vez em quando a gente tem que fazer um vídeo, desabafo, explicando, eu tenho que dar satisfação, não é só, simplesmente não atender, igual tem muita gente reclamando, eu mandei, deixei mensagem pra você lá, deixei mensagem pra você lá, às vezes é meu filho que veio, que meu filho tem a senha daqui, tem aqui, ele gerencia pra mim também, ele me ajuda, às vezes ele vê algum tipo de comentário, ô pai, eu tenho que responder, e tal, 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 ô tranquinho, aluno, pessoal, eu não posso mancar com meus alunos não, eles pagaram por isso, tá, pelo curso, então eu tenho que atender, eles são, é, eu esqueci de falar isso aí, eu esqueci, eu vou voltar, quem assistiu até agora, e perdão quem não assistiu, né, que pulou, primeira família, né, e segundo, né, orçamento não, eu errei, eu esqueci aí, segundo é os alunos, a preferência é os alunos, só que são muito, né, e outra coisa, eu falei sobre as pessoas que faleceram aí, eu tô dando falta de alunos meu aí também, cadê você Roberto Maguire, muita gente pessoal, muita gente aí, eu acho que eu perdi vários alunos, dessa covid aí, essa maldita, esse maldito vírus aí, levou muita gente, então eu dei falta, dou falta de muitos alunos, que estavam concluindo, estavam fazendo fogão, eu mando mensagem pra eles, eles nunca mais mandou, outros eu mando, acabou, sumiu, vários, sumiram, inclusive, alguns aí, reclamaram comigo, ô Galdino, eu tava sumido, que eu tava com covid, eu tava quase morri, mas eu tô bem esses dias, depois essa pessoa sumiu, sumiu de novo, e até hoje, são vários, então, quer dizer, talvez esteja uma recaída, então, Deus que abençoe, se você estiver aí, no leito, Deus te dê saúde, te concede saúde, saúde pra nós todos, vamos ter cuidado, fiquem com Deus, Deus abençoe todo mundo aí, muito obrigado mesmo, fiquem com Deus, tá?